Música Nós estamos muito pra trás, cara Nós estamos muito pra trás, tá? Mas a mãe tem acesso a essa localização ou é só os amigos? Não tem É só os amigos, né? Não tem, pois é O irmão tem Ah, então tá bom Legal, se o Mano já tem, tá legal É, o Mano já tem Não, o Mano já tá legal Mandar um abraço pro Mano também Mano, vai enxergar isso aqui, tá? Mano, isso aqui é o Curtas Podcast Eu sou o Milton Rocha Aqui do meu lado, Guilherme Cardoso É ele que vem É ele que vem Nós temos uma convidada super especial hoje, né, Guilherme? Super especial, velho Mas antes de falar da nossa convidada A gente não pode esquecer Galera, acessem nossos links que estão aqui em cima Tá? Tá? Vai ter todos ali os links com as conversas atualizadas Instagram, Facebook, tudo mais Tudo mais Tudo mais Miller, tamo junto, nego É nóis Editor Editor-chefe Isso Pode criar Nossa convidada de hoje tem uma história, velho Acho que diferente de todas as outras Claro que cada um é diferente da outra Mas ela é totalmente atípico, né, velho? Veio por um motivo muito irado que vocês vão estar ouvindo aí Seja muito bem-vinda a Renit A Rê Do Intercâmbio Nova Zelândia, né, Rê? Fala aí Muito obrigada, gente Obrigada pelo convite Tô super nervosa, mas bora lá Ah, sério Tá de boa, tá de boa Logo tu que é Pô, sempre tá falando aí com o pessoal no Instagram Fala Saúde, faz um tintim É, não, brinde Tintim, tintim Fica tranquilo Saúde Massa Ô, Rê Conta pra nós, então O que que te fez olhar pra Nova Zelândia? É, bem, Gabriel, né? Então, como vocês já falaram aí um pouquinho dele É... A gente passou algumas coisas lá no Rio, né? A gente passou por alguns assaltos É uma história enorme Mas não vou resumir bem Nós passamos por seis assaltos consecutivos em três meses Tá brincando Sim, meu marido foi assaltado duas vezes no mesmo dia Roubaram o carro de tarde A polícia recuperou Roubaram da noite de novo Não pode E aí a gente pensou assim Bem, nosso filho tá crescendo A Maria ainda tava pequenininha, protegida E seria interessante ele fazer intercâmbio Ele também gostava dessa ideia E aí a gente pensou na Nova Zelândia Ele falou sobre Nova Zelândia Começou com ele Começou com ele falar Pô, vamos pra Nova Zelândia Vamos não, vou E aí... Ah, ele falou vou Quero ir E aí a gente pensa assim Não, mas... Tá, mas eu sou uma mãe bem... Bem, né? É, beijitinha Dá pra perceber, né? Sim Uma coruja E aí a gente começou a olhar tudo Olhar Nova Zelândia A primeira coisa que eu pesquisei Quando você bota assim Nova Zelândia no Google Pelo menos em 2014 Quando a gente fez isso Aparece o terremoto de Christchurch Aí eu já pensei Ai meu Deus Como é que ele vai ficar lá assim? Aí olhamos a Wakatipo High School E entrei no grupo Brasileiros em Princeton E aí eu comecei a falar Com as pessoas e tudo isso E falei pra ele Falei, olha Vamos a gente também Bora lá Vamos fazer uma adaptação do Gabriel E vamos ver como é que vai ser Mas assim, gente Eu tinha certeza Que eu não ia deixar o Gabriel aqui Claro Só eu, ele não Claro Já usou toda a persuasão, né? De mãe, esposa Sim Então assim Eu fui me desfazendo de muita coisa Eu sou psicóloga Nós tínhamos uma escola no Rio de Janeiro E eu deixei tudo pronto pra um ano Eu só ia passar sete meses E deixei tudo pronto Organizado Enfim, bem Vamos voltar daqui a sete meses O Gabriel vai ficar E a nossa vida vai voltar ao normal Mas dentro de mim Eu sabia que não ia ser assim Eu vim com doze malas As malas nem voaram De Auckland pra cá A gente teve que pagar uma transportadora Pra mandar Pra vocês terem uma ideia Sério? Quem vinha passar sete meses Não ia ter assim, né? É, com isso tudo, né? É verdade, claro Sim Mas assim E aí vieram a família inteira, então Viemos Viemos o Gabriel pra fazer intercâmbio Na Wakatipo High School O meu marido foi estudar na Slack E eu vim como tutora da minha filha Pra acompanhar ela nesse momento E o plano era Que a gente ia voltar, né? Então Meu sogro ficou cuidando da escola pra gente Eu tenho que super agradecer Porque Realmente ele foi muito importante Olha o sogrão Beijo, sogrão Isso Sim Sim, ele vai ver Vai ver, vai ver E aí Enfim Mas aí quando chegamos aqui Quando eu cheguei em Queensland Eu tinha certeza Assim, essa é a minha casa É? E eu volto mais Então agora Deixa eu ver aqui o que vai acontecer E gente, assim Tu teve essa primeira impressão? Tu sentiu isso? Sim Tu curtiu o Queensland de cara? Já Eu me apaixonei Foi paixão à primeira vista Literalmente É muito top, né? Sim É muito bonito, cara Eu acho muito top também É, né? Eu tive A gente já falou É todo episódio A gente fala Que é o Queensland É maravilhoso E não que se cansa É a mesma coisa Tu olhar pras montanhas Todo dia Tu nunca vai cansar Pois é Eu olhei Eu falei Cheguei Cheguei em casa E aí a gente sem mala, né? Certo E a gente foi pra town Pra comprar cueca Pro marido Que a mala Ficou lá Ficou lá, claro Chegar três dias depois E a gente chegou aqui Em dezembro Dormi sem cueca Nesse friozinho Não vai rolar, né? Ah, em dezembro Dezembro não era tão frio, né? Dezembro não era tão frio Então Mas carioca, né? É, carioca é frio Pois é Quando eu cheguei ali Naquele lake Que a gente desceu A gente tava em Fern Hill E a gente desceu Eu vendo aquelas meninas De biquíni no lake Eu falei Gente, não é possível Eu tava de toca De luva De cachecol A gente veio De um verão De 40 graus 42 E aqui 18 E o pessoal Tava achando Que tava quentinho É, então Era no verão, né? Era no verão, então É, nosso verão, né, cara? Puta, top Calor Puta, tá dando 25 Aqui nós estamos Meu Deus, 25 Rapaz Tá derretendo Nossa, saudade De um calor Não, sem dúvida Nossa, era E eu, mas eu olhava Aquilo lindo E pra mim tudo bem O frio Tava lindo demais de ver Deixa, deixa estar E aí a gente foi conhecendo Em Oklahoma Não, na verdade, gente Assim, ó O Joel Que é uma pessoa Assim, muito importante Pra gente O Joel Da Paula Vocês conhecem? Joel Da Paula Joel Joel Aí Sabe Joel É Muito tempo Entender essa coisa Trabalhou numa empresa E eu conheci Precisar pagar a escola Falei, jura? Aí ela falou Sim Se você tiver um visto De trabalho Tua filha Não vai precisar Eu falei Mas olha Eu vou embora E como é que a pessoa Vai contar comigo Ela Isso, nem é importante Meu, logo a rede O intercâmbio Hoje Nova Zelândia Tu não sabia Que era possível Ela conseguir estudar Foi descobrir isso aqui É Porque a gente Não era esse o plano Claro Não tinha tão essa curiosidade A gente estava no plano É A gente estava no plano Que era pra acontecer Todo mundo estudar O Gabriel ia continuar Eu ia encontrar Uma família pra ele E Enfim Era A gente estava num plano E aí Claro Então mudou tudo Pois é Eu falei Então eu vou Porque economizar Realmente Do intercâmbio Nova Zelândia Eu sei quanto Quanto é Seis meses de escola E eu falei Então economizar isso é bom E aí eu fui trabalhar Na minha primeira empresa Na primeira empresa Que eu trabalhei aqui Como cleaner Conseguiu um visto Pá Te sponsoraram Sim E Maria foi pra escola Enfim E foi um grande desafio Pra mim Eu fiquei muito cansada Gigantesco Imagina Um desafio gigantesco Sim É Que é um trabalho pesado É muito rápido O negócio é a rapidez É Porque Aqui é por hora Eu achava que eu podia Fazer a coisa Que é por hora É por hora Pois é Aquela correria Eu falava Gente Será que eu vou sobreviver A isso Enfim Mas eu ainda assim Fiquei no foco E não é isso aqui Que eu quero Enfim Muitas coisas acontecem A gente pensa que é só Tu ficou muito tempo De cleaner Não Eu fiquei Eu fiquei no INSS No INSS No INSS Mas é porque não Porque tu queria também Fala sério Não Eu tenho tendinite E aí como Você limpa no banheiro Aqui Você faz aqui o tempo todo E aí esse braço Sentiu pra caramba E aí o chefe falava Que eu tinha que ir pro médico O médico falava Eu falava Tá mas eu tenho tendinite A minha vida toda Eu tomo um remédio Fica bom E aqui eles não são Meio que assim Não Você tem que fazer fisioterapia Faz acupuntura Faz isso E o chefe em contrapartida Dizia Renata Você não Não é o perfil Desse trabalho Claro Esse trabalho Você não é feliz Aqui eles falam muito isso Você não é feliz Fazendo uma coisa Isso Isso ele quer dizer Você não tem jeito Pra coisa E aí eu falava Não Eu sou feliz sim Fazendo E ele não Eu preciso ser feliz Eu preciso desse dólar Meu amigo Eu preciso Você tá entendendo Mas não Você não é feliz E aí nesse momento Meu marido ganhou um visto Que eu tive a oportunidade De ter o visto de partner E a gente foi entendendo melhor Toda essa situação E aí eu Pude sair Eu fiquei Eu fiquei cinco meses na empresa Mas dois meses eu fiquei pelo ECC Porque tu ficou encostada Pois é Então eu trabalhei efetivamente três meses E aí depois eu comecei Em casa mesmo Quer dizer Na verdade no início Eu não comecei fazendo nada E aí eu Uma coisa que pra mim É um grande desafio Que era cozinhar também Minha amiga Daiane Beijo 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 Que foi o Gabriel que veio para fazer o intercâmbio e acabou tirando todo mundo da zona de conforto. Todo mundo veio fazer intercâmbio, né? Sim. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo veio fazer intercâmbio. Aí também que vocês têm a família mesmo, que um ia ajudando o outro, né? Talvez cada um viesse sozinho ia ser mais difícil. Nós estamos há cinco anos e meio. Chegamos em dezembro de 2015. Bastante tempo já, hein, Ré? É, pois é. E aí, assim, eu comecei em casa mesmo a fazer cabelo. Cabelo, sobrancelha e uma amiga vinha e, enfim. Um belo dia alguém pediu alguma indicação no Brasileiros em Queenstown. Ele disse, não sei quantos comentários. Quase todo mundo era meu nome. E eu falei, oi, eu já estou cuidando dessas meninas todas. E eu não tinha percebido isso. Claro. E, enfim, aí decidi me dedicar mesmo ao UNA, né? E aí, enfim, abri o meu business e fiquei trabalhando com isso. Só que eu morava em Ferne Rio numa casa que era pequena. Então, eu fazia um serviço num quarto, o outro na sala. Era tudo muito assim. E aí, assim que saiu um visto mais interessante do meu marido, a gente veio para cá, para o Chutover. E aí, eu pude realmente ter o espaço. Porque Chutover, as casas são mais novas do lugar. Olha. Vamos lá. Tudo bem, né? Tudo bem, amiga. Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui. Me desculpa, Rê. Me desculpa. O celular no modo avião, eles ligam pela internet. Não sei como. Eu sei. É fantástico. É chique, cara. É chique. O negócio no modo avião, cara. Tá louco. Ô, Bruno, sou tranqueira. Sai fora, cara. Então, aqui no meio do curto, isso não atrapalha a Rê, cara. Olha, Bruno, tu foi o primeiro. Parabéns, irmão. Pô, irmão, conseguimos rolar o sistema, cara. Tô de cara, tô de cara. Desculpa, Rê. E aí, vocês acabaram o vídeo aqui para o Chutover, que as casas são mais novas e maiores. Sim, eu vim para cá tem quatro anos e quatro anos e meio. Já vai fazer cinco. E aí, gente, eu tive esse espaço para o ateliê, né? E aí, pronto. E aí, eu virei a Rê do ateliê, que todo mundo conhece. A Rê do ateliê que todo mundo conhece. Que show. E quando é que começou esse negócio de intercâmbio, para de tu fazer, live e tudo mais? Quando é que começou isso? Tu ainda tem esse negócio, Rê? Do ateliê. Bem, o intercâmbio já era um convite bem antigo da empresa que eu vim, né? Para cá, para Nova Zelândia, mas eu ficava meio que assim. Eu trabalhei 17 anos com educação no Brasil. Bastante. Pois é. E aí, como o Gabriel, ele foi o primeiro intercambista de high school dessa empresa. E aí, eu fui uma mãe que queria saber os mínimos detalhes de tudo. Então, quando a gente quer muita informação, a gente passa a saber das coisas também. Claro, claro. E aí, muitas pessoas perguntavam, ah, o que você acha dessa escola? O que você acha dessa? E aí, assim, foi indo. E aí, comecei a trabalhar. Tem três anos e meio com intercâmbio. E aí, foi. Assim, agora é o que eu faço também. É um trabalho que eu adoro fazer. É claro que eu dei a minha cara para isso, para o intercâmbio em Nova Zelândia. Claro, claro. Eu sou especialista em famílias. Então, quando você vem para fazer um mestrado, uma pós-graduação, você vem com a sua família, essa é a minha área. E que área? Que é a minha área de verdade, né? Foi a minha área mesmo, né? Então, e aí é isso, assim, adoro fazer isso, adoro falar com as pessoas sobre, eu acho que a Nova Zelândia é um país incrível e acredito que as famílias vão ser muito felizes se vierem para cá. Mudou bastante a realidade da família de vocês, né? Totalmente. A escolha de ter mudado do Brasil. E tu achou que foi realmente por ser a Nova Zelândia ou só o desafio, assim, de vocês migrar todo mundo junto, que acabou sendo o grande quê do negócio, assim? É assim, eu também escuto muitas histórias, né? Até mesmo quando uma pessoa pensa em vir para a Nova Zelândia. Então, assim, eu não me... Não é como a minha, né? Eu não estava, talvez, numa zona de desconforto para vir para cá, não era isso, né? Eu vivia a minha vida lá e estava tudo ok, não tinha questões. E aí, às vezes, assim, eu penso isso, né? A lá era bom também, mas são questões de fora, né? Então, são questões que não dependem de mim, como os assaltos, por exemplo. Quando... Tu vai somando, né? Sim. Tu vai botando na balança, né? É, porque, assim, você pode morar numa boa casa, você pode ir num bom bairro e tudo isso, mas não depende mais de você. O que acontece, e o Rio de Janeiro, em especial, é uma das cidades, não sei, mas eu acho que é uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Apesar de linda, maravilhosa, mas assalto é uma coisa que a gente já se prepara para acontecer, né? Então, pois é, é uma coisa muito... E aí, o que eu vejo é isso, assim, mudou muito a minha vida sobre isso, sobre liberdade. Eu fico impressionada de morar numa casa que não tem muro. Isso nunca aconteceu na minha vida, né? Então, eu nunca vivi numa casa sem muro. E depois, a prioridade ao mudar de casa era assim, olha, a gente está indo para um condomínio que tem segurança 24 horas? Tem, sabe, você já pensava em coisas... Tem isso no Brasil, né? Claro, é. Pois é, que... Para se proteger, né? Sim. Porque tudo pode acontecer, né? Muita gente no Brasil, né? Mesmo no Murado, mesmo com tudo acontece, pô. Sim. E não é só no Rio, tá? Santa Catarina, Itajaí, lá, ó, acontece direto. As pessoas sobem 3, 5 andares de apartamento para roubar umas coisas no apartamento, cara. Bizarro, não? É, escala o prédio, cara. Escala o prédio, cara. E eu acho que é bem por isso que faz a gente acabar se apaixonando logo de cara, né? Tu ver e perceber como a vida pode ser diferente, né? A vida não é com esse medo todo que a gente tem que viver, com esse pé atrás todo que a gente sempre tem que ter. Que pelo menos quando eu estava no Brasil, eu sempre ficava assim, tipo, com o pé atrás, meio desconfiado de alguma coisa. Nunca dá safe, né? Tu sempre fica meio que... Tudo pode acontecer. Na real. Do nada, do nada. Qualquer coisa pode acontecer. E isso não acontece aqui. Tu sente isso aqui? Totalmente. Assim, quando eu cheguei, é claro que eu era um peixe fora d'água, né? Ninguém trancava a porta, aí eu trancava e falava, não, gente, aqui se vê um vento, a porta pode abrir. Eu tinha vergonha de sentir o medo que eu tinha. Claro. Mas eu sentia. Então, assim, eu achava louco. Quando eu via alguém, eu deixava uma bolsa assim, a gente estava ali no garden, a minha filha no parquinho, e uma bolsa aberta. Falava, não, tem algum vídeo com a câmera por aqui? Já olhava, falava, é uma vida de cacetada, sei lá, para ver se alguém vai meter a mão. Porque você vem... Gente, também é importante dizer que a gente não larga a nossa bagagem lá para vir para cá, né? Exatamente. A nossa bagagem de vida. Claro. E viver isso dia a dia, saber que eu ia comprar um heater, aí a pessoa não estava em casa, ela falava, ó, você pode entrar na minha casa e deixa o dinheiro na bancada. Eu tirava mil fotos do que eu estava fazendo, mandava para a pessoa, para certificar, a pessoa ficava até assim, nossa... Para que isso tudo, né? Mas era o que eu achava que tinha que ser, mas também pelas coisas que a gente vivia. Então, realmente, essa liberdade, essa... e tudo, né? Outras questões também, como o Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas estão sempre ligadas a tudo. Como você está vestido, qual é o carro que você tem, qual é o... Então, é tudo isso muito e aqui não tem nenhuma importância, nada, né? A igualdade social aqui é uma coisa incrível e talvez por isso não seja violento, né? Também, com certeza. Existe um documentário no Rio que eles dizem isso, os meninos da favela, da Zona Sul, eles dizem isso. Eu não gosto de ir lá para baixo e ver que eles têm muito e a gente não tem nada, então a gente toma mesmo. E esse tomar é com raiva, né? Então, quando você vê isso... A desigualdade é grande, né? É muito grande, né? As oportunidades são diferentes, na verdade, né, irmão? É muito impactante as oportunidades que, às vezes, para algumas pessoas têm e para outras não. No Brasil é difícil, principalmente, uma pessoa que vem de uma comunidade e tal, é difícil, tem que remar para caramba para se igualar, tá ligado? É um monte de quebra de barreira, velho. Demora, demora, não é fácil. Um desses impactos foi quando eu fui trabalhar nessa primeira empresa, né? Então, eu fui fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de início, né? Que é aquele trabalho onde você não sabe falar ainda a língua, então, enfim, você não precisa ser especializado em nada, você consegue aprender. E o dono da empresa, o filho dele, estudava na mesma escola, estava no último ano que o meu filho... Estudava. Que era... Pois é, eu era cleaner, estudava. Então, olha como é que no Brasil isso não... Tu não tinha inglês quando tu veio? Não. 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 E aí, imagina, eu não vim nem para ficar aqui, né? Exato. Então, eu achei que eu ia passar os meus sete meses. Quer dizer, sim e não, né? Tem aquela coisa, eu tinha a minha vontade inconsciente, porque eu também acho, né? Por conta do início da história aqui, dos assaltos, aquilo tudo, eu tinha essa vontade, mas eu jamais sairia daquela zona de conforto. Porque era todo mundo, pô. E esse é o negócio que eu curto e preza sempre, é pelo menos tu tentar, tentar alguma coisa, cara. Ou tenta viajar, mas não deixa de tentar, né, cara? Sim. Esse é o mínimo assim. Faz alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, né? Tem que tentar, cara. Tem que tentar. E vocês tentaram, tá ligado? E estão aí um tempão? Sem inglês? Eu super entendo até quando a pessoa não quer tentar. Tem gente que curte o que quer, né? O que está lá, o jeito que está, está bom. Não é uma cobrança, né? Mas quando não estava, mas eu estava por ali, sabe? Quando você está, você está fazendo o que tem que ser feito. E aí a Nova Zelândia trouxe essa... Mas sempre foi em Quinston. Sempre foi. Sempre foi em Quinston. E vocês nunca, em nenhum momento, pensaram assim, ah, não, então deu os sete meses, ou já deu um ano, acho que está na hora de voltar para o Brasil. Já passou em algum momento como esse? Todos os momentos, né? Eu acho que no início, nossa, a gente pensa muito, né? A família lá também pensava, falava, e os meus filhos... Minha mãe só tem meus dois filhos de neto e meu afiliado. E por parte do meu marido só tem meus dois filhos de neto. Então eles pensavam o tempo todo isso. Gente, para quê? A casa de vocês está aqui, o negócio de vocês está aqui por quê? Então são muitos porquês, mas a gente tinha ainda uma vontade maior, né? Então, às vezes não é os dois ao mesmo tempo. Às vezes eu estava querendo desistir e ele não. Às vezes era ele querendo desistir e eu não. E eu acho que é por isso que faz acontecer, né? É. Que é um segundo outro. Um puxa, um outro larga, um puxa. Tem que ter, né? Tem que ter. Já vi alguns amigos indo. E aí depois manda mensagem e fala, ah, como eu me arrependi. Eu falava, se eu tivesse ficado só mais um pouquinho. Eu ia chegar no ponto-chave. Amigos que voltaram daqui para o Brasil? É, sim, porque passaram por essa questão, né? Às vezes, ah, o marido não se adaptou ao trabalho. E aí tentou, tentou e não chegou. Na verdade, o que eu vejo é assim. A gente nunca vai chegar no ponto que a gente planejou lá para chegar. Porque a história de lá é uma, a história daqui é outra. Nova Zelândia é um país extremamente diferente do Brasil. As oportunidades são outras. Então não dá para manter aquele cálculo nesse lugar. Porque tem vários cálculos, né? Igual aqui também. Não dá. O daqui para o lá também não dá. Você volta, a Maria, quando a gente foi de férias, a minha mãe morava numa cidade bem pequenininha, turística. E ela parou atrás de um carro, a gente fazendo uma caminhada. O carro estava na calçada. Ela parou atrás do carro. E eu venho, filha, puxando ela para ir pela rua, né? Pelo cantinho, claro. Eu ia fazer a coisa consciente. Ela, mãe, você está fazendo uma coisa irregular. Não pode. Ele deve ter ido fazer alguma coisa rapidinho. Vamos esperar ele sair, parar atrás do carro. Porque ele estava na calçada, que era o lugar dela. Dá para comparar, né? As coisas simples. É, não dá para fazer. Ela veio muito novinha, né? Quantos anos ela tinha quando chegou aqui? Sete. E aí, estava com quantos anos, mais ou menos, nessa época? A Maria? É. Ela tinha sete anos. Não, não. Do Brasil, que ela passou por esse momento na calçada. Foi dois anos, três anos depois que a gente já estava aqui. Ela estava com dez. Já estava mais crescidinha, então, né? Não, e daí já pegou todas as manhas e os jeitos daqui, tá ligado? Porque criança é super, gosta de punha, né, velho? Falando nisso, como é que foi a adaptação de inglês deles, dela? Porque ele já tinha. É, o Gabriel, ele, para entrar na High School, tem que fazer uma entrevista. Tem que fazer um teste. Então foi, é. Mas a Maria foi... Ela foi um dos grandes motivos que a gente pensou em desistir, né? Pensou em desistir e em ficar. Porque ficar, no primeiro momento, foi... Como que você vai dar para um filho isso aqui e o outro você vai tirar disso daqui para... Claro. Para voltar. Porque a palavra voltar tem esse significado, né? O de regredir. Exatamente. E aí, mas em contrapartida, ela sofreu muito na escola. Como eu trabalhava na área da educação há muito tempo, eu me apaixonei pela escola que eu escolhi para ela. Que é a St. Joseph. E é uma escola bem pequenininha e eles nunca tiveram um brasileiro lá. Então eles não tiveram um aluno brasileiro lá, né? Então, assim, ela entrou, nunca tiveram antes, então não poderiam saber ajudá-la de uma forma. E naquele momento também não tinha. A Maria foi a primeira. E era assim, antes de ir para o trabalho, eu deixava ela e olhar no retrovisor, ela enxugando as lágrimas e, sabe, eu pensava às vezes, será que vale a pena isso? Mas, em contrapartida, quando eu vi ela levantando o pininho lá do portão e entrando, sem ninguém ali olhar, sem ninguém. A gente que trabalhava com escola tinha que ter câmera, grade de eletricitar pessoas, aquelas coisas todas. Pois é, era uma coisa muito louca. E eu ver aquilo ali, eu falava, meu Deus. E o eletricitar pessoas foi uma coisa muito engraçada. E uma supervisora minha aqui, que eu e uma senhora, e uma vez ela falou, o que é que você trabalhava no Brasil? Eu falei, ah, eu tinha essa escola. E ali, você está fazendo o que aqui? E eu falei, olha a escola. E aí ela olhou o muro da escola. E tinha aquelas cercas elétricas. E aí ela ficou assim, aí ela, posso falar uma coisa? Por que vocês tinham aquela cerca de eletricitar as pessoas? Na escola. Na escola, crianças pequenininhas. As crianças não podem pular o muro? Uma escola é uma prisão. Nesse caso, é importante para a segurança deles. Porque se alguém pula, isso ali já faz com que eles não façam isso. Alguém fica eletricutado ali e não vai entrar na escola. Mas que jamais eles vão ver isso aqui. Não hoje, não nos dias de hoje. Nunca, nunca. Mas o eletricutar as pessoas, né? Foi muito engraçado essa frase. Falei, como que eu vou explicar isso agora? Que a gente eletricutava as pessoas. Na verdade, nunca ninguém foi eletricutado, né? Graças a Deus. Porque, enfim. Foi, ainda bem. E aí, assim, foi difícil. Mas eu posso dizer, assim, que em uns três meses ela já estava... Ela não sabia que sabia, mas ela já sabia. Ela já estava entendendo, mas ainda ficava naquela queixa de eu não consigo brincar. Eu não sei... Como eu vou brincar se eu não entendo o que eles falam? Eu falava, filha, faz só igual. Se estiver correndo, você corre. Coisas desse tipo, assim. Pegava ela na escola, ia para frente do leite e ficava. Vamos falar umas palavrinhas. Cinco palavras hoje. E tentando, né? De alguma forma. Difícil, né? E isso te fazia evoluir também, né? Sim, sim. E estar cuidando dela daquela forma, assim. Porque eu... Muito mais presente. E minha filha é muito frágil. É um baita privilégio tu ter a tua família aqui, né? Tu conseguir fazer uma mudança tão grande, que a Nova Zelândia é tão longe do Brasil, né? E mesmo assim, ter o conforto da família, tipo esposo, filhos, tua casa aqui. Isso é muito bom, né? O que a gente mais queria era ter a nossa família aqui perto. Com certeza. Um dos maiores sonhos. Está faltando mais dois aqui para chegar. Está faltando, né? E vão vir. Vão vir, tu acha? Quando que tu acha que dá para vir? Sei lá. Vão perguntar para a Jacinta? Vamos. Oi, Jacinta. Oi, Jacinta. Avisa aí, Jacinta. Quando nós pudermos ir. Eu queria ir para o Brássaro visitar a família. Ai, faz isso pela gente. Faz isso por nós, Jacinta. Faz isso. Jacinta está ouvindo nós. Eu acho que nem ela sabe ainda, né, gente? Eu acho que não, né? Ninguém sabe, na real, né? Agora fechou de novo com a Austrália, né? Então, tipo, de novo tem isso. Eu acho até que ela pode pensar, mas ela não sabe disso ainda, não. Me pergunte. Eu não respondo essa pergunta todos os dias. Eu já digo assim, porque todos os dias. E quando você acha que abre, eu falo... Não tem ideia, né? É difícil saber, né? Não depende de nós. A gente está aqui e as pessoas acabam achando que a gente pode saber. A gente não tem ideia de nada, na real, né? Muito pouca coisa que a gente fica sabendo, na verdade, né, velho? Nada, na real, nada. Eu acho que aqui é tudo muito transparente, né? O que a gente sabe é o que todo mundo sabe. Exato, é. Então, mas é o que é. Tipo assim, não fica indo tão a fundo. É isso, é isso, acabou. Não tem um mistério. Isso daí na tua visão. Pô, tu já viu uma pessoa já casada, já com filho e tudo mais. Na tua visão aqui, é muita diferença. Como tu falou do muro. Porra, é muita diferença pra vocês, cara. É. É, assim, o que me... Não é a galera jovem vindo, que eu digo. Não é a galera que vem do intercâmbio, pá, pum. Pô, vocês são uma família inteira, tá ligado? Sim. Não, e são muitos detalhes, né? O carro que fica aberto, a porta que fica aberta, literalmente, né, de você sair e deixar. E essas casas são todas de vidro e não tem grade. É, né, coisas que a gente não vive mais isso. Não sei lá no estado de vocês, mas no Rio... É, tudo com grade lá em casa tem grade em tudo, né? Só com condomínio, essas coisas sim, mas não, não. É, são muitos detalhes que a gente vai olhando o tempo todo. Quando alguém faz alguma coisa no teu carro, que às vezes acontece, sei lá, de encostar, de esbarrar, deixa um leite. Isso é incrível, né? Pois é, são coisas... Isso é massa, pô. É, são coisas de muita honestidade, né? É, e tu, como empreendedora aqui na Nova Zelândia, tu sentiu, assim, qual foi o teu maior desafio abrindo o teu próprio negócio, sem ter muito inglês, porque tu tinha recém-chego, né? Tu falou. Quais foram os teus maiores desafios empreendendo, assim, aqui na NZ? É, na verdade, sim. Eu acho que ser um empreendedor aqui é muito mais fácil do que no Brasil. No Brasil é muito burocrático e sufocante, né? São muitos impostos, a própria corrupção de todos os setores, né? Tem sempre uma coisa que você tem que fazer... Lavar a mão de alguém, aquela coisa. Sim, é. E aqui, não. Você abre uma empresa, assim, você liga para a contadora, diz o que é o seu negócio, ela vai te dizer qual é a taxa para o seu negócio e em 24 horas a sua empresa está aberta. E aí você vê se os seus produtos, né? Que no caso do ateliê tem produtos, então, se eles estão em alguma lista de proibidos ou autorizados ou coisas assim. E é isso, né? Então, não tem muita... Realmente, a burocracia na Nova Zelândia é para todas as coisas. É bem simplificada. Nem vou entrar em outros detalhes do que eu não acho que é, mas... Podes entrar. Melhor não, né? A imigração é um pouco burocrática, né? Mas, fora ela, fora esse setor, eu acho que os demais, para você ter o seu business aqui, não é uma coisa complicada. Difícil. E você... Os impostos... A própria tributação é bem tranquila e você, né? Essa coisa de... Nossa, é muito simples. Eu até achava assim, falava sempre com a contadora, não tem mais nada não para a gente fazer, não tem mais nada que tem que pagar, porque você fica sempre pensando que está faltando alguma coisa. Mas, assim, eu acho que é interessante o ateliê muito voltado para o comentário. É um comércio para as meninas latinas, então, são pessoas que conhecem todos esses tratamentos e tudo isso. E intercâmbio, que é a outra situação, é, enfim, é quem vem de lá para cá e a gente está também falando dos mesmos pensamentos. Quando alguém me fala alguma coisa, eu sei exatamente o que aquela pessoa está sentindo, porque eu vim daquele lugar, eu tive essas mesmas dúvidas. Você sente a dor da pessoa, né? Você consegue? Porque as dúvidas são meio que comuns, né? Todo mundo acaba passando pela mesma coisa, o mesmo processo e enfrentando de jeitos diferentes. Cada um tem um jeito de encarar os desafios, né? É, sem dúvida. Tanto que tem gente que não aguenta e tem pessoas que aguentam muito. Então, né? Isso vai de cada um. Mas saber quando aquela pergunta é feita, você sabe. Hum, eu pensei isso também um dia. É, claro. Senti isso aí também, né? Sim. Então, isso foi o que te fez, assim, querer ajudar as pessoas de alguma forma fazendo o intercâmbio em Nova Zelândia e podendo passar a informação adiante, que tu acabou aprendendo um monte no processo, migrando com a tua família. É, claro que, assim, o business é intercâmbio, né? Então, uma pessoa quer vir estudar na Nova Zelândia, existe o processo educacional, migratório, simples assim. Mas eu não consegui ficar só nessa parte, que foi até a mesma que a gente fez, né? Como meu marido veio como estudante de inglês e tem tantos outros caminhos mais interessantes onde você tem que atrelar isso, mas você já pode estar na frente de alguma coisa. E aí eu decidi... Aquela dica de ouro, né? Aquela dica de ouro que não é em todo lugar que tem, né? E como é que dá isso hoje, tá ligado, pra ti? É. Porque que eu saiba, tá tudo fechado, né, amiga? É, assim, 2020, eu acho que foi um ano que as pessoas falam que vão tirar do calendário, não, vou botar ele no calendário. Botar? Não, tem que botar, cara. Tô vivo, né? Pois é. E, assim, bastante gente viu no intercâmbio, bastante gente que tava aqui na Nova Zelândia viu no intercâmbio a forma de se manter aqui. E eu acho que isso é maravilhoso porque eles estão hoje, muito melhor, quem tomou a decisão lá em abril, maio do ano passado, estão muito melhor do que estariam se continuassem naquele no momento que eles estavam, né? Na situação que eles estavam. E muitas pessoas, nesse momento, no Brasil, querem vir pra Nova Zelândia, estavam lá, não, vou esperar essa fronteira abrir. E aí as escolas aqui se mexeram, porque é um setor que tá sofrendo, a gente precisa entender e respeitar. A gente tem aqui na nossa cidade três escolas de inglês e duas estão em Bernando, né? A gente que trabalha com isso fica muito triste de ver isso, né? Mas, enfim, eles estão botando pra frente esse projeto. A gente falou aqui um pouquinho antes sobre o copo cheio ou o copo vazio. Eu tenho essa visão sempre de que, gente, tem outro olhar, vamos tentar dessa forma. E as escolas estão batalhando aí, gente. A batalha é grande. Já tivemos algumas conquistas ano passado, tomara que isso. Massa. Devagarzinho vai indo, né? Vem um, vem outro, por algum caminho. Mas olha que quando essas fronteiras abrirem, Nova Zelândia vai ser loucura. Vai ser loucura, cara. Porque todo mundo que eu tô comentando, que a gente comenta, que a gente conversa, principalmente na barbearia, todo mundo falou, velho, a hora que abrir, prepara. Vai explodir, pô. Eu tive um aluno que ele tava na Irlanda, ele foi pro Brasil pra poder vir pra cá, pra Nova Zelândia, né? E aí ele falou, eu não sabia da Nova Zelândia, assim. Pra mim, ela ficou no mapa depois da Covid. Então, quem não sabia... Verdade, né? O que a Nova Zelândia era só, ah, é aquele lugar de você fazer turismo. Eles viram que é um país que tem uma administração que olha pro povo, enfim, né? Pra saúde das pessoas e... Ela conseguiu passar uma imagem boa pro mundo, na real, né? Eu vi até na época uma reportagem de que o passaporte da Nova Zelândia foi lá pra cima. Sim. Tipo assim... Em compensação, a vacina, né, amigo? É, mas tá indo, cara. Vi no jornal aí que... Começou legal a vacinação. 20 mil, né? Essa semana. É, pô, vacinação em massa, tá indo, tá indo. É, eu agente. Demorou, mas tá indo, né? Mas eu acho que é pra deixar fechado por mais um tempinho pra ficar seguro, né? É, eu acho que pode ter... Ah, não, pra se fechar agora, né? Tá tendo uns casos pesados agora na Austrália de novo, né? E até porque ela comprou tanta vacina e deu, né? Então, pra outros países, eu fico pensando, é... Então, e por que não deu pra nós primeiro? É, porque não precisava, né, na real? Essa é a visão dela, que ninguém tava precisando, velho. Tipo assim... Tá todo mundo safe, né? Gente, não vamos discutir esse assunto. É, tipo assim... É bem nessa, né? Não podemos falar disso. Não, mas é, né? É porque ninguém precisava? Não, é porque, assim, na verdade não precisa pra ficar fechado, né? Mas e aí? Exatamente. Né? Por favor, né? É que ninguém sabia o que ia ter pela frente, né? Agora a gente tá sentindo falta, velho. Porque se tivesse a vacina e pelo menos liberar essa noazia, ouvir, né? Pronto, já tava lindo, né? Ah, era isso. Tava lindo, né? É o ir, né? Passar o natalzinho no braço, coisa linda. Ou vir, vir também. É. Nesse momento eu acho que eu queria que viesse. Porque imagina se a gente for pra lá, tipo, não pode fazer um monte de coisa, né? Não pode isso, usa máscara. Uma coisa que eu acho que a gente vai ficar até meio perdido, porque a gente não teve nada. A gente não usa máscara aqui, cara, nada. A gente nem fez o teste agora. Fizesse o teste pra vir aqui em casa hoje, no Curta? Não fiz. Não fizesse. Mas eu já tô vacinada das duas doses. É, tu é chique, né? Tu é chique, né? É chique. Por isso que ela não falou nada. E eu falei, não tem ela aqui, né? Já tá ali, né? Ela já tá quietinha, que a gente vacina, cara. Por isso, né? Já disse isso, já. Já disse isso, é ligeira. Ei, o minutinho, o que que tu acha, então? As perguntinhas? As perguntas, que é o seguinte. Raça, muito obrigado, tá? Muito obrigado, galera. A Rê mandou lá. Foram muitas perguntas. E como vocês já sabem, a gente escolhe quatro pra fazer pra Rê. Perguntinha de boa. Tu responde ou não responde, tá? Se quiser, tu pode falar assim, ó. Sim. Ou não. Não. E deu. Mas não é assim. Esse negócio aqui é pra ouvir ou pra não ouvir? Tipo aquilo que vocês fazem. Fala uma pergunta, não. Isso? Sim. Sim. Troca uma banana pela pergunta. Sim. Eu vou lá pegar meu celular, né? Que eu tive que jogar longe. O Juscelio foi lá jogar o celular. Tô doido. Tô adorando essa... Esse hoje aqui, né? Que tá bem movimentado. Não, mas é assim, né? É, contigo a gente tem casa, né? É. Contigo a gente tem casa, né? Eu acho que agora a gente até passou um pouco nervosismo, né, Rê? Não, não. Não tá mais nervoso, né, Rê? Não. Ah, tá de boa. Tô com a minha cara vermelha aqui, né? Não, não. Tá linda, tá linda, pô. Tá linda. Vamos lá. Prepara as perguntas. As perguntas. Quer fazer a primeira pergunta, então? Vamos fazer a primeira pergunta. Dá lei, então. Olha o negócio aqui, ó. Do Welson Ander... Isso é Enderline, né? É, é Enderline. O Welson Anderline Andrade, qual o caminho que tu indica pra emigrar pra NZ? Na tua visão, tá? Na tua visão. Curso de inglês, uma graduação ou um mestrado? Na tua visão, assim. O que que tu acharia? É, o caminho, ele falou tudo, né? O Welson. O Welson Andrade. O Welson Andrade, assim. O caminho é esse, é estudar mesmo, né? A Nova Zelândia já deixou claro, depois até de algumas últimas medidas, que qualificação não pode ficar de fora. Então, agora vai depender, né? O inglês vai ser necessário pra ingressar em qualquer um dos outros passos aí que você falou. E vai depender também da sua configuração familiar, porque se é o visto da... Vocês sabem que o visto da família é o visto do mestrado. Então, assim... Eu não sabia. Eu não sabia também. Se você vem fazer uma pós aqui, o seu visto é seu e somente seu. Seu partner só vai ter direito isso depois da sua formação. Agora, o mestrado não. Desde quando você começa a estudar, sua família, se for esposa ou marido, enfim, tem já direito a trabalhar full time e as crianças, acima de 5 anos, com direito de ir pra escola. Então, é o visto da família. E aí, pra ir pro mestrado, se você quer... Porque ele perguntou sobre... Pra ele vir morar, né? É, qual o caminho mais fácil? É, qual o caminho que tu indica pra imigrar pra Nova Zelândia? Inglês, graduação ou mestrado? Qual dos três tu acha que seria o melhor? É, o mestrado é o que vai dar pontuação, vai dar benefício de visto, mas tem que começar pelo inglês, porque tem que ter uma nota mínima pra começar o mestrado. Se tu faz um teste pra te entrar... Tá respondido aí. Valeu, Elson. O Elson Andrade. E a próxima pergunta, então, é da Amabli Garcia. Eu acho que todo esse pessoal veio porque tu comentou lá, Rê, e aí eles acabaram tendo real a interação contigo e dúvida que a galera quer te perguntar mesmo. Que legal. Depois eu acabo de... Vou te mandar todos que... Tantas perguntas pra te ver. Vou até fazer lá um Fala com a Rê, pra gente poder perguntar. É isso aí. Boa, boa, boa. Então, a pergunta da Amabli Garcia é... Emigrar com o filho menor, como? Então, se a Amabli, ela é somente ela... E olha essa pergunta. Algumas pessoas me dizem assim... Ah, mas então, por que que a Nova Zelândia... Porque você sabe que você é Amabli, se é somente você e você vier fazer o mestrado, o seu filho não pode vir com você. Na verdade, o filho é dependente, no visto do mestrado, do partner. Mas, gente, isso é uma questão sobre impostos. Não é porque eles são a favores de pessoas casadas ou solteiras ou nada disso, não. Na verdade, quando se recolhe imposto de um estudante, ele só pode trabalhar 20 horas. Então, ele não contribui o suficiente pra que seu filho possa estudar gratuitamente nas escolas, né? Porque as escolas da Nova Zelândia são públicas. Então, quando um trabalha full time, que é o partner, no caso, esse, sim, dá suporte pra que essa criança possa estudar. Então, é sobre pagamento de contas, né? É de graça porque o pai contribui e os impostos são revestidos a serviços aqui. Claro. Então, é importante lembrar. No caso dela, se a Amable é só você, o seu filho só tem benefício no seu visto no pós-extérieur que visa, que é o visto que você tem quando você termina o seu mestrado. Mas, enquanto você é estudante, não. Então, fica a dica aí. Amable. Aí, Amable. Terceira pergunta. Dá-lhe aí, meu tio. Eu sou o Vinícius. Instagram é o meu. Aí, Vinícius. Ele é o Vinícius. Quer dizer, o que você tentou fazer na NZ e não deu certo? E por quê? Caramba. O que você tentou fazer na NZ e não deu certo? Lembra de alguma coisa que você tentou e não deu certo? Sim. Não. Boa. O que eu vou dizer aqui agora? Calma aí, deixa eu pensar. O que eu tentei? Tem uma colinha aí? Tem uma colinha aí? Tem. O professor que tá vendo a copa ali. Mas isso que é legal então, né, velho? Quer dizer que todos os teus planos aqui acabam se realizando. Tu batalha com ele. Então deu certo. Já foi respondido, então. Não é? Eu acho. Eu acho que essa é a melhor resposta mesmo. Mas se eu pensar em alguma coisa, eu vou falar no Fala com a Rê. É porque a gente pensa realmente, né? Porque, na verdade, aqui a gente vai fazendo. E é um país que flui, né? Você vai fazendo. Então, não sei se... Não sei, mas pergunta difícil. Mas deve ter alguma coisa e eu vou responder depois. Tu responde. Vinícius, ela vai tomar essa pergunta, Vinícius. Sim. Ô, Vinícius. Pode deixar. Pode deixar, Vinícius. Te mandar. E a quarta e última pergunta, então, Rê. É do M Underline Felipe. E ele perguntou o seguinte. Quando o assunto é se distrair e esquecer um pouco do trabalho. O que você gosta de fazer? Aqui na NZ. Bem, em Queenston, basta tu abrir a porta de casa assim. Vai dar uma caminhada, né? Esse lugar realmente é muito lindo. É um convite. Também tem muita coisa pra gente fazer, né? Pra quem pratica esporte, pra quem não pratica. Tem cafés deliciosos, lugares lindos. E o que eu gosto de fazer é ir pra rua, no Puraí com a Rê. Só pra vocês verem lá. É tá na rua, tá nesses lugares todos. Porque eu amo essa Nova Zelândia. Pra trabalhar, pra morar, pra curtir, pra fazer estudo. Que é bom demais, né? Tu já viajei muito pela New Zealand, né? Já, já viajei pra caramba. Nossa. Eu, minha filha, eu sou... Isso lá no Brasil já era. E aqui tem um motivo. E até quando não tem, eu crio esse motivo. Ah, tô muito cansada. Bora viajar. Bora. Bora dar um rolê. E aqui é muito tranquilo. E tu já viajou em bastante lugar na NZ. Mas, e Queenston? Pra ti é o melhor? Vai ficar aqui? Queenston é pra sempre? É. Olha, depende do Gabriel. Vai depender do Gabriel de novo? Sim! Não! Gabriel! É muito amor, hein? Ô, Gabriel, valoriza essa maizona, hein? Ô, Gabriel. Caramba! No meu coração, sim. Eu... Aquela sensação lá de 16 de dezembro de 2015. Cheguei em casa. É esse o lugar. Claro. Mas, assim, a Nova Zelândia realmente é muito linda. Já fui em lugares muito lindos. Não criando nenhuma polêmica. Não acho nenhum mais lindo do que esse aqui. Eu acho que é o conjunto da obra. Não, é a opinião mesmo a tua, Renan. Tem polêmica ou não. É o que tu acha. Ninguém tá aqui pra julgar se é certo ou se é errado. É a tua visão, é a tua história. Obrigada, menino. Claro! Claro! Porque eu compartilho da mesma opinião que tu. Pra mim, eu amo o Queenston, velho. Tá vendo, Gabriel? Escuta isso, tá, filhinho? Eu amo. Não, Gabriel, mas tu gosta de surfar. Snowboard, negro. Snowboard. Gosto de surfar. Olha, Milton. Vamos surfar na neve, negro. Isso aí. Não, pode crer aí. Ô, Rê. Olhando pra trás hoje, o que a Renata de hoje falaria pra Renata de seis anos atrás? Muito prazer. Quem é? Você mesmo? Acho que é isso. Você descobriu por completo, então. Sim. Uma nova Renata. Na verdade, a Nova Zelândia me mudou pra caramba, né? E vem me mudando. São muitas coisas. Eu cheguei aqui, eu fiz 40 anos, no dia 13 de dezembro de 2015, vim pra cá no dia seguinte. Então, cheguei dia 16, né? Meu! Porque são dois dias de viagem que a gente tem. Então, assim, eu cheguei, era uma pessoa. Entendo tudo que a minha família cobrou, da volta, de um monte de coisas que é importante pra quem tá lá, mas realmente não sou mais aquela pessoa. Não posso dizer melhor ou pior. Melhor pra mim, nesse momento, me sinto bem mais tranquila com um monte de coisa que dependa de mim, né? E... Boa. Muito feliz aqui. Diria muito prazer. Boa, boa. Muito prazer. Tinha que me apresentar. Então, tu acha que valeu a pena tudo isso daí? Oh! Faria tudo de novo. Olha aí, ó. Com as 12 malas, pagando aquela tarde. Não, quer dizer, acho que isso aí eu já ia ter aprendido. Falar pra quê? Não ia. Gente, é, né? Pra quê? Não, não. Não viu que a Dai chegou com real? A Dai chegou na Nova Zelândia com um monte de dinheiro real. É. Do Brasil, tá vendo? É, pois é. Tu não ia fazer. Ela não ia fazer isso de novo, né? Pauta, tá ligado? É, não, não precisava de tanta mala assim. Nem usei tudo aquilo. Aqui todo... Nem dava aquelas roupas. Não tinha nada a ver com esse clima daqui, que nunca era um calor do Rio de Janeiro. Pra tu ver como a gente acaba mudando os valores mesmo, né? Isso é nítido, uma mudança de valor. Que a gente se apegava em coisas que hoje tu vê assim, ó. Meu, é só coisa. É bem material, né? É nada. É nada. A gente conquista tudo de novo. Sim. E ao mesmo tempo aqui é muito fácil pra te conquistar, né? Claro, pô. Tu trabalha, tu tem um foco, um objetivo. Cara, tu conquista, velho. Aqui todo mundo, né? O que é legal é um amigo, né? E colega de trabalho, o Antônio. Ele é amigualista de Weiss. Ele fala que todo o teu esforço, ele é totalmente compatível com a tua conquista. Então... E às vezes a gente lá no nosso país, apesar de eu amar o Brasil, mas a gente sabe que as oportunidades não são as mesmas e por isso muita coisa acontece. E aqui não. Se você se esforça, se você faz a tua parte, vai acontecer. Não tem como, né? Não tem, né? Eu acho até porque a gente chega aqui como um imigrante mesmo. Sem saber fazer a língua, falar a língua muito das vezes. Sem saber fazer um trabalho direito, porque chega sem experiência de muita coisa. De nada, praticamente. Eu mesmo vim sem experiência nenhuma. Um país novo, uma língua nova, tudo novo. Então é total, né, velho? É total um autodescobrimento, um... E vai ficar sendo um imigrante pra sempre, né? Também tem isso. A gente começa lá de baixo, então quer dizer que tudo que a gente vai batalhando, a gente vai recebendo conquista, tá ligado? Isso vai te motivando a ficar aqui. Não, se eu... Ah, vou aguentar, vou fazer isso. Porque tu vai vendo, tu vai colhendo os frutos pelo meio do caminho. E isso te faz querer sempre mais, tá ligado, velho? É, esse lance de todo mundo estar fazendo tudo igual. A gente, apesar de a gente viver numa cidade muito pequena, mas a gente vai pra uma cidade maior e encontra colegas, né, que já encontrou aqui, pessoas que a gente conhece. E tá todo mundo fazendo... Todo mundo pode a mesma coisa, né? Isso é que é muito legal. Não tem o que é pra uns e o que é pra outros, né? Isso, o rico e o pobre. Aqui todo mundo faz tudo igual. A gente ganha no mínimo ou tu ganhando, sei lá, sem conta a hora, tá ligado? Claro. Tu faz as mesmas coisas. E tanto é que a galera que ganha sem conta, como a gente já falou várias vezes aqui, e vai lá no hospice, lá no second hand, comprar igual, tá ligado? Então, tipo, isso que é o top daqui, que eu acho. Tipo, as coisas simples... É questão de cultura mesmo, né? Tem valores, tá ligado? É questão de cultura. É, porque a gente também vem cheio de coisa, que acabou muita coisa que também o cara nem usa, né? Não, nem usa. Pô, tem camiseta ali que eu nunca usei, trouxe só pra trazer. É pijama, hoje é pijama, né? É, mas na verdade eu não vim pensando nessa coisa assim do material, não. Eu vim fazendo uma mudança, né? Porque quando a gente faz mudança, a gente bota o caminhão na porta da casa e enche ele, né? Então, foi meio que isso. Como ele todo dia chegava em casa e tinha uma mala nova. Ele, mas mais uma mala precisa disso tudo? Eu falei, não, porque se tiver frio, essa é a mala do frio. Essa, olha, os casacos de lá nem servem. Imagina casaco do Rio de Janeiro, se vai servir pro frio daqui. Nem a pau, nem a pau, nem a pau. Meu Deus. Pois é, era só uma coisinha assim que o pessoal usa pra correr no calor. Não, não, é diferente. E qual é o recado que tu deixa pra todo mundo que tu acha aí? Qual é o recado que tu deixa pra galera na tua visão de se vale a pena tu migrar, se vale a pena tu tentar, tentar qualquer coisa, viajar ou não? Qual é a tua visão aí? Eu acho que se você tá afim, vale muito a pena, né? É importante também tirar um pouco da poesia. As pessoas às vezes pensam assim, saí de lá, cheguei aqui, a minha vida ficou do jeito que eu queria. E não é bem assim, né? A gente também, aqui é a vida real. Só que é uma vida real um pouquinho mais fácil, é um pouco mais tranquila, sem muitas exigências externas e você pode ser o que você quer ser. E sem ninguém ficar, hum, você faz isso, ou então você é isso, ou então seu cabelo é assim. Enfim, tantas coisas, né? Que lá, eu amo tatuagem e assim, como eu trabalhei com educação por muitos anos, eu não podia ter tatuagem nos meus braços assim, porque eu era diretora das escolas, mas eu ia olhar aqui e ia falar, hum, será que ela é meio doida? Não sei o que aí, pensa bem. Mas olha como é que isso é real, se a gente parar pra pensar nisso. Não é muito real, mudou muito bem. Então, assim, tem coisas que a gente, se é à vontade, eu acho que a pessoa tem que fazer, mas tem que entender que tem o caminho e que depois a vida também não é porque chegou num conto de fadas, mas é, vale muito a pena. E se quer viajar só, só falo assim, olha, pra todo mundo, se quer vir conhecer a Nova Zelândia, venha preparado pra se apaixonar e vai querer ficar. Boa. Olha, meu pai foi o mais resistente, falou que não ia vir pra não alimentar essa nossa loucura de estar aqui. O cara é da gema, cara, é o cara é da gema, do Rio de Janeiro. E aí, como é que foi, como é que foi? Olha, se eu contar os causos. Dá outro, vocês tinham que fazer um curto, só com ele. Quando ele chegar, vocês têm que fazer um curto. Nós vamos fazer com ele, nós vamos fazer com ele. Agora é o horário da Xuxa, aquela parte da Xuxa, manda um beijo pra quem tu quiser da tua família, manda um beijo pro pai. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. Boa, boa. Mas assim, ele mesmo fala, a hora que eu for pra ir, tu não me manda de volta, que eu vou ficar ilegal, ou qualquer coisa, mas tu não me manda de volta. Pedinho, magoou o coração. Pois é. Voltar pro Brasil. Que aqui é bom mesmo, né? É. Aqui é bom, né? Esse foi mais um papinho, show de bola, com a nossa convidada, Rê. Quero agradecer mais uma vez, Guilherme. Obrigado pela parceria. Rê, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom o nosso papo. Muito obrigado, Líder. Muito legal. Nosso papo aqui foi muito bom. Galera, não esquece de compartilhar, curtir. Fala o teu Instagram aí pra galera também, Rê. Fala aí pra galera de seguir. Intercâmbio Nova Zelândia. Boa. Simples assim. Simples assim. Intercâmbio Nova Zelândia. Vamos se ajudar, vamos todo mundo likear e espalha isso daí, galera. E galera, essa tua pergunta não foi respondida. Vai ter um fala com a Rê. Fala com a Rê lá no Intercâmbio Nova Zelândia. Ela vai responder tudo lá pra vocês. Boa, boa. Guilherme, se tu gostou dessa camiseta, se tu achou ela bonita e tu quer comprar ela, tu quer ajudar a galera a fazer live no futuro, comprar uns equipamentos melhores, pô, manda um regadinho pra nós aí. Galera de Winston, né? Que a galera consegue essa camisetinha com nós. Porque essa é a real, velho. A gente quer fazer live e precisa de uns equipamentos macabros. Por que que é o da live, velho? Porque a gente tá aqui falando com a Rê, vocês aí vão tá podendo comentar, interagir, mandar perguntar ao vivo pra Rê aqui. Direto, direto. O Gabriel podia tá aqui, ó, mandando mensagem agora. Comanhei. Tentando dicas de recâmbio, tá vendo? Como é que eu vou me mudar? Isso, isso. Isso é o que a gente quer fazer, velho. E como vocês sabem, quem faz o Curtas é eu, o Miltinho. E agora o Miller tá ajudando nós também aí, editando esse bagulho. Mas, pô, é nós que estamos botando aí a cara e fazendo mesmo acontecer. Então, se vocês gostam do Curtas e querem ajudar, manda uma mensagem lá. Boa. Vem a tua camisetinha e dá ali. Vai ficar bonito, show de bola. Pretinha aí, pretinha básica. Valeu, galera. Obrigado. Esse foi o Curtas. Tchau. 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 Tchau.